Olá, meus cumprimentos a todos que assistem. É uma satisfação participar aqui do Congresso Brasileiro de Ergonomia. Eu me chamo Beatriz de Andrade Santos e vou apresentar aqui o trabalho, a tecnologia de impressão com caneta 3D na produção do material didático para indivíduos com cegueira. Os autores, além de mim, temos Bruno Xavier Barros, Eduardo João Lemos e Maria Luísa Pereira. Todos os integrantes aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus acadêmico do Agreste. Então, esse estudo, ele enfocou, ele teve um enfoque nos estudantes com deficiência visual, tanto os com cegueira quanto com baixa visão. E o objetivo do estudo, né, foi atuar nos materiais didáticos, em que você percebe a criação artesanal, muitas vezes, utilizando lã e papel, e percebeu-se, né, a possibilidade de utilizar a manufatura aditiva, com a caneta de impressão 3D, né, como uma solução para melhorar e tornar mais eficazes esses materiais didáticos assistivos para este público. A metodologia utilizada foi a qualitativa e intervencionista, com essa abordagem, né, visando unir a teoria com uma solução prática, né, vindo propor mais qualidade e melhorias, né, otimizações no processo de aprendizagem. Bom, os desenhos táteis, eles não podem ser muito diferentes daqueles preparados, né, as imagens para quem enxerga, porém, alguns critérios são utilizados para não criar uma poluição visual, uma confusão para quem vai compor essa imagem no imaginário, essa imagem, né, mentalmente, no imaginário mesmo. Então, uso de perspectiva, né, não é adequado, e também um excesso de informações não contribui para uma leitura adequada, deixando uma poluição tátil. Então, alguns critérios como esse, e outros também levantados na literatura existente, foram utilizados. Bom, em levantamento com usuários, com alunos com deficiência visual em uma escola, né, uma escola especial parceira aqui, fez-se o levantamento dessa dificuldade de compreensão do porte dos animais grandes em relação ao ser humano, essa proporção que não é obtida com animais que estão no dia a dia, né, dessas pessoas. Então, fez-se essa lista, né, esse levantamento, uma lista desses animais que seriam interessantes para se ter essa compreensão, dentre eles, baleias, tubarões, tartaruga, hipopótamo, rinoceronte, aveto-estruz. E com isso, então, foram preparadas imagens vetoriais, né, em softwares específicos. E feita a impressão tradicional, porém, com a adição do material PLA, através desse filamento, e a caneta 3D. As imagens foram preparadas à mão livre, com o contorno daqueles animais supracitados. Então, se pensou também em manter uma superfície mais uniforme, evitar a parte que é mais rugosa, quando se faz a impressão com essa caneta. Então, por isso, foi feita em um papel sobre contorno impresso, né, e transferida para uma outra superfície, que iria compor uma postil. Foi obtida um feedback bastante positivo dos usuários nos momentos de teste. Aqui nessas imagens a gente vê a etapa de produção e de leitura tátil. E, ao final de tudo, nós podemos concluir como que é possível ampliar a forma do professor ensinar com esse tipo de material e também a assimilação de conteúdo por parte desses alunos. Deixo aqui as referências bibliográficas e o nosso contato. E aí Obrigado.